Música Música Foi atrás dos montes No norte foi conhecer E não me lhes moram antes Para abrir a ser o primeiro O amor a conhecer A mulher com quem serei Com ela eu vi, com ela vivi E não a esquecer Quero ouvir, bora! Música Olala, olha a transmontana Olha para ela! Olala, mulher e a paixão Olala, linda transmontana Olala, holala, mulher e o coração Vira! Agora é que a pista vai encher Quero ver isso, vá baixo! Vá baixo, pessoal, de um líder que conheceu Que a senha! Já estou a ouvir mal Bora! Tu és tão bonita É verdade És linda como ninguém tem Quem acredita Que não tem sentido alguém Vou partir Com o meu que vou voltar Ao norte do território Para tão mais sair Contigo que eu vou pensar Quero ouvir, vá lá! Oh lá, lá Olhe a transmontana É isso aí, vá lá! Oh lá, lá, lá Mulher e a paixão E agora? Oh lá, lá Linda transmontana Oh lá, lá Mulher e o coração É isso aí, vá lá